Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um treino super fácil, eu sei que você vai conseguir acompanhar. É muito divertido, com música, bem dançante e queima muitas calorias, que é o que você precisa e quer. Vem comigo! O nível é iniciante, tá gente? Então vamos lá, eu vou andar do jeito que você consiga me acompanhar. Maravilha? Dê um joinha aqui pra mim e vambora! Balança! A perninha! Aê! Vamos agitar! Tranquilo? Mais um pouco! Solta o braço, dobra a perninha. Isso, tá esquecendo? Maravilha! Muito bom! Dois passinhos! Na lateral! Sem impacto, você não precisa colocar tênis. Tira o pé do chão, ó! Tira o pé do chão! Tira a perninha! Tira toda a perninha! Tira a perninha! Fona curta! Tira a perninha! Tira o pé do chão! Tira a perninha! Um passinho pra frente. Cala passada. Você vai e volta. Ficou? Dabra? Só Dabra? Um pouquinho. A outra. Passinho pra frente, passinho pra trás. Começando com a outra perna. Vambora. Agora, vou mudar. Olha só. Cruza. Chuta do ladinho. Aí põe braço. Um pra frente e um pra trás, ó. Apertação. Vamos dar. Segurou. Cruza a mão, ó. Flexiona o tronco. Do lado e do outro. Agora, você vai dar dois passinhos. Preparou? E o braço acila. Vambora. Um, dois, três. 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 Aplausos Dois 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 Vira, 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 vira. Respirou? Está cansando, o que eu sei. Mais um pouco. Respira. Solta o ar. De novo, deixa o tempo de guiar. Solta. Contração, ó. Um, dois, três. Olha o ombro. Movimento redondo. Vira. 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 Debaixo, flexiona a perna. Debaixo, flexiona a perna, flexiona a perna, flexiona a perna, flexiona a perna. Rapidinho, ó, abraço. Oscila pra cá e pra lá. Tirando o pezinho do chão. Agora, aqui, ó. Junta e abre, ó. Empurra as mãos dadas pra baixo. Fez! Um, dois, três. Dois passinhos. Na diagonal. Ó, abraço. Vou mudar. Cruza atrás. Bem rapidinho. E agora, ó. Vai pra trás. Pra trás. Pra trás. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Pra frente. Seis. Seis. Sete. Oito. Pra frente. Deu. Faz um oito. Oito. Com a mão. Mais um oito. Mais um pouco. Quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Vira de lado. Vira de lado. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Se inscreva no canal 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 Maravilha, até o próximo treino